O que foi, maninha? Eu tive um sonho tão bonito. Era um dia perfeito. E eu só conseguia pensar em como eu queria. Rasgar você toda e entrar no seu corpo. Pra gente ficar juntas como uma família feliz. O que é isso, Dani? Eu achei que... Cantar. Estrada. Indocto. Abre a porta. Você não tá parecendo bem, mãe. Não tem nada que um abraço gostoso e um beijinho seu não resolvam. Eu vou tirar a gente daqui. Eu prometo. Você vai ser uma boa mãe um dia, tia Beth. Ah, é? Vai saber mentir pra crianças. Mãe? A mamãe tá com os vermes agora. Tchau. 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 Tchau.